Hello guys! Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês a como que a gente pode estar colocando a Katana Thermal, a Thermo Katana que apareceu em todos os clips aí do Cyberpunk para a gente estar utilizando ela no jogo sem precisar de mod. A gente só vai precisar de um único mod, que não é um mod em si, tá? É o Cyber Console, que pra mim vai estar de um jeito, mas pra vocês aí vai estar de outro, tá bom? Mas caso vocês tenham pego a Katana, vocês não vão precisar nem utilizar ele, tá bom? Vocês vão precisar de bastante recurso e do carro do Johnny Silverhand para chamar ele aqui, ó. E a gente conseguir editar. É um aplicativozinho que a gente vai estar utilizando fora do jogo, tá? Façam um backup aí do jogo de vocês, tá? Do save, melhor dizendo, caso aí vocês tenham alguma dúvida. Bom, chegando aqui no carro, vocês vão teclar I, né? Vamos vir aqui em Criação e vocês vão ter que ter essa Katana aqui disponível pra vocês, tá? Que seria a Katana Satori. Essa Katana aqui, ela é especialmente feita pra a gente liberar essa outra. Essa Katana aqui, ela só é disponível durante a missão lá do Jack, tá? Em que nessa missão você sobe, vamos dizer assim, no alto lá do lugar. Naquela missão de... eu vou dar spoiler, onde o Saburo, a Asaka, morre, é morto, né? Pelo filho. Você tem uma opção ali de subir no local e pegar a Katana. Ou então fazer um bug e basicamente voar pelo prédio e subir ela lá em cima. Primeiro caso aqui, vocês têm que criar ela, tá? Vocês vão pressionar aqui em Criar. Mesmo que vocês já tenham ela, ele vai dar aqui bloqueado. Não tem problema nenhum. Vocês já clicaram e já criaram. Tem que ter bastante recurso. Depois vocês vão em Melhorias e aqui que começa a treta. Vocês vão procurar ela aqui, tá? Eu já tinha encontrado, mas eu fui só olhar se era essa aqui mesmo. Vocês vão tá vendo que tá épico, icônico. A gente tem que melhorar ela. Vamos clicar em Melhoria. Novamente, Melhoria. Melhoria até não dar mais. Ó, tá vendo? Vai chegar um momento que pra mim não vai dar mais. Mesmo que já esteja épico e icônico. Ó, subiu de nível. Tá vendo? Mas ainda dá pra mim utilizar. Eu vou continuar colocando Melhoria nela, tá? Sem parar. Ok? Ó, nível 7 aqui de criação. E vou continuar colocando aqui que nem um louco, tá? Na Katana. Ela vai ficar absurdamente forte, tá? Tá no nível 8 aqui já. A gente tem que chegar, se eu não me engano, até o lendário, tá? Ó, nível 9 de criação já. Ó, não dá mais para mim fazer. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar aqui em Elaboração. Né, vão voltar aqui na Katana. Tem que procurar ela aqui. É, tem que procurar ela aqui. Você vai falar, pô, mas sim, guardar ela dentro do carro. Ele vai te dar um bônus aí, tá? É, por ter feito ela. E você vai guardar ela aqui dentro do carro. Pois é, vocês vão guardar uma Katana desse nível no carro. Vocês vão vir aqui, ó, e vão guardar ela dentro do seu veículo. Beleza? Clicou em guardar, ela vai estar aqui dentro, certo? Beleza, feito isso, pode sair. Ele automaticamente vai te dar outro bônus. E vocês vão clicar aqui em Salvar. Salvar. E eu vou salvar nesse save aqui de cima. Tá no 28. Pode ser... Cria um save novo para vocês, tá? Só uma dica. Vou voltar. E aqui a gente vai para a área de trabalho. Para poder acessar o seguinte aplicativo. É o... Cyberpunk... Peraí que eu tenho que lembrar. Aqui, ó. É o Cyberpunk Save Detail. Aqui já está tudo aberto, mas o de vocês não vai estar assim, não. Assim que você chegar nele, você vai clicar aqui em Open Save File. Vai procurar onde ele está. No caso, eu vou procurar aqui, clicando aqui, ó. Clicando C. Usuários. Vai no seu nome. Vai em Save Games. Isso serve tanto para versão original quanto craqueada. Seed Project Red. Cyberpunk 277. Vamos na versão manual 28. Que é onde a gente estava... Tinha feito o save, né? Vai dando dois cliques. E vai dar dois cliques nesse arquivo de save. Dado dois cliques nesse arquivo de save, ele vai começar a carregar. E vocês vão clicar aqui, ó. Inventory. Car. E aqui, ó. Apareceu um arquivo diferenciado. Aqui, ó. Lembra? Player Silverhand. É o que eu já tinha dentro do carro. E aqui apareceu um novo. Você tem que colocar esse arquivo... O objeto dentro do carro, cara. Porque senão vai ficar muito ruim de você encontrar dentro da mochila. Até dá. Mas vai ficar muito ruim. Você vai clicar nele aqui. E ele vai abrir aqui diversos valores. O mais importante é você vir nesse valor aqui de baixo, tá? Embaixo de slot, mod, data. Aqui tem o nomezinho da catona direitinho. Aqui você vai digitar military. Militar em inglês. Aqui embaixo, você vai colocar new constant. E aqui, em acceleration, você vai procurar thermal damage. Ou seja, thermal damage seria mais ou menos o que dano térmico, ok? Thermal RST. Vai procurar aqui. Thermal damage. Ó. Thermal damage eu vou colocar nesse aqui, tá? Não precisa colocar no max, não. Aqui vocês vão colocar aí 200 mil. Galera, voltando aqui no jogo. Basicamente, eu fiz essas alterações, né? Coloquei e cliquei em save. E voltando aqui no meu arquivo de save. Eu basicamente abri o arquivo de save dando load, ok? Ao dar o load aqui no 28. Eu já havia feito, só que eu achei que eu ia se gravando em um tab. Ele vai carregar o nosso arquivo de save. Tá bom? Com a katana já modificada. Grande importância, pra vocês aí entenderem. É que dá pra se fazer também com outras. Mas eu achei mais interessante se fazer com essa. Mas vai de cada um, tá bom? Ó. Você vai ganhar algumas coisas, algumas recompensas. Pode colocar agora entre os seus itens. E ao vocês clicar aqui em i. Virem aqui em criação. E forem na Satori. Agora ela já vai estar com a cara da katana que aparece aí nos clipes. Tá? Do jogo. Obviamente não dá mais pra produzir, porque a gente já tem. Mas ela já vai estar aí, ó. Com a cara dela. Beleza? Voltando aqui em mochila. A gente pode basicamente equipar essa nova Satori. Beleza? E ao equipar, percebemos aí que temos uma grande diferença aí dela. Para as demais katanas. Curiosamente falando, galera. Vocês podem avançar um pouco aí o tempo. Pra ficar de noite. A gente poder enxergar melhor. Esses efeitos aí. Da katana. Botei aqui as 10 horas da noite. E a gente pode ver que basicamente temos praticamente um Sábio de Luz aqui. Né? E a katana tem aqui lá seus efeitos. Eu acho que em alguns lugares dá pra ver melhor. Outros dá pra ver pior. Ó, lugares com muita luz ficam um pouquinho chatinho de enxergar, tá? Mas em... Ó, não tá dando pra ver muito bem o efeito. Agora dá, ó. Pra ver bem melhor aí o efeito térmico dela, né? E é isso aí. Vocês podem colocar efeito químico ou efeito elétrico também. Grande abraço a todos. Valeu, falou. Fui. Fala rapês! E no vídeo de hoje eu vou ensinar finalmente a como colocar aí a katana vermelha também com o efeito glow. Lembrando que originalmente ela não tem. Vocês vão entrar aqui no site Nexus Mods. Vão clicar em files e vão baixar qualquer um dos dois arquivos aqui. Eu baixei este aqui. Então fique por aí, tá? Feito isso, vocês vão aonde vocês instalaram o seu jogo. Vão vim aqui, ó. Vão clicar em arquivo. Seja a versão original ou não. PC. Aqui vocês vão criar uma pasta chamada patch. E dentro da pasta chamada patch, vocês vão colar o arquivo que você baixou do Nexus Mods. Feito isso, vocês vão abrir aí o seu jogo, tá? A minha já está com o efeito aqui, ó. Totalmente... Ó, vou ficar no lugar escuro. Pra mostrar pra vocês que a minha já tá funcionando o efeito, tá? Mas para vocês não vai estar funcionando. Por quê? Vocês vão precisar da katana Shinjiu Maru. Brincando. Dessa vez não vai precisar da Shinjiu Maru. Vocês vão precisar de uma katana especial. Mentira, que você pode pegar a qualquer momento do jogo. Tô trollando vocês não. Tô tomara que a Arasaka aqui não queira problema. Vocês vão lá em cima, onde vocês começam o jogo. Lá no quartinho de vocês. Ou perto do quarto de vocês. Vem aqui em serviços. Ó, vou mostrar pra vocês onde eu tô no mapa. Eu tô aqui, ó. Bem aqui no começo. Bem praticamente na casa aqui dela, tá vendo? A gente vai aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. A gente vai aqui, ó. A gente vai aqui, ó. Tá vendo? Vou até marcar pra ficar melhor. Lembrando que toda vez que você quiser ativar esse mod, você infelizmente vai ter que ter aí o seu game... Vai ter que ter aí, infelizmente, tá? O seu game... Como é que se diz? Vai ter que ter o seu game... Mais ou menos aí... Vai ter que... Ai, meu Deus, a palavra não tá vindo. Desculpa. Vai ter que fazer toda hora a modificação. Ou seja, ir lá, colocar... Criar a pasta patch, colocar o arquivo novo. Chegando aqui, vocês vão ter um camarada, né? Que eu fui no lugar errado, inclusive. Chegando aqui, vocês vão ter esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele é um vendedor de adagas. Especialista nisso. Você vai comprar nele. É essa adaga aqui. Só que não é essa aqui, tá? Ele vai tá vendendo outra, que no caso é uma lendária. E você vai comprar nele, tá? Inclusive, eu tô com o olho nesse porrete aqui, hein? Sei lá, acho que depois eu vou passar aqui. Tá, você vai comprar essa adaga aqui. Só que no caso é lendária com ele. Feito isso aí, o bug vai funcionar. E você vai ter aí a sua adaga aí de briga, tá? É totalmente... Com efeito glass aí. Com efeito glow, tá? Coitado do robô, fica até com pena agora. Tá bom. Bom, feito isso aí, você vai ter o efeito, tá? Não só pra ele, mas também na Shinjumaru, ela também roda esse efeito. E com essa adaga aí, elas são as únicas específicas que vão funcionar. Tá bom? Espero que eu tenha sinceramente ajudado a muitos de vocês, tá? E conto com o like, o compartilhamento do vídeo, a inscrição. E se vocês puderem, eu conto também muito com isso. Vocês estarem a... É... Indo num canal que me ajudou imensamente pra fazer isso aqui. Tá bom? É um canal gringo aí, mas o cara foi fodástico. Ele me ajudou muito. Tá? Então é isso aí. Lembrando que a adaga original, que era pra ser feita sem mod, sem nenhum tipo de coisa, é a branca. Só que também dá pra fazer com a vermelha, tá? Então vocês fiquem aí a critério de vocês, se vocês querem utilizar ou não. Tá? É isso aí. Valeu, galera. Espero que todos tenham curtido. Eu vou estar deixando aí... Não uma gameplay, porque eu já mostrei, né? Mas eu vou estar deixando aí vocês, então. Com isso, valeu, galera. Valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau.